Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui na Escola Miguel Nunes Rebelo para conversar com as professoras sobre a Feira de Páscoa, que já é tradicional de vários anos, mas esse ano quer trazer mais novidades para o público tapense. Fernanda, primeiramente, bom dia. Explica para o pessoal de casa um pouquinho mais como é que vai ser a feira e o que vai ter de atrativo. Bom dia. Nós estamos com um diferencial esse ano, essa feira já acontece há vários anos, mas nós queremos abrir mais para o público, para a comunidade do Balneário Rebelo. Então, já vamos fazer até o convite para o pessoal do comércio, quem tiver interesse em vir divulgar o seu produto, que nós vamos ter vários produtos aqui sendo oferecidos nesse dia. O comércio de peixe, chocolates caseiros, algos salgados e diversos atrativos para as crianças também, tá? Brinquedos para as crianças se enterterem, né? É. A ideia é isso aí, é trazer a comunidade para dentro da escola, né? E, Daiane, qual é a data que vai ser feita a Feira de Páscoa? A nossa feira vai funcionar amanhã e tarde, do dia 18, na quinta-feira. E a gente conta muito com a participação da comunidade, para vir prestigiar a nossa escola, já que a escola está inserida na comunidade, tem que haver essa troca, essa interação. É muito importante, a gente conta muito com o apoio da comunidade, para nos prestigiar. Lembrando que a gente vai estar fazendo a cobertura aqui no dia, né? Também. E, Marisa, o pessoal que quiser, o pessoal do comércio que quiser vir até aqui para organizar, para botar o seu negócio aqui, como é que eles fazem, com quem que eles falam, que horário eles podem vir? Podem vir no turno da manhã ou no turno da tarde, procurar a diretora Fernanda ou alguém da direção para acertar, para a gente combinar. Venham, que vale a pena. Complementando o que já foi dito, nós vamos ter produtos caseiros, né? Conservas para vender, pães, cucas, né? E se alguém, como a Marisa falou, se alguém tiver interesse em trazer o seu produto para ser comercializado aqui, pode estar procurando qualquer uma de nós da direção, durante o dia, antes, obviamente, de quinta-feira, né? Para a gente poder se organizar e trocar uma ideia a respeito de horários e tudo, porque a gente conta muito com a participação da comunidade. E aí